O evento é uma oportunidade para quem deseja se aprofundar na discussão de temas como biomatemática e otimização. Professor Luiz Henrique, obrigado pela sua presença com a gente hoje. Obrigado, eu agradeço a oportunidade por estar aqui para divulgar esse relevante evento para a comunidade da área de matemática aplicada e computacional. Professor, para a gente começar então o nosso bate-papo, explica para a gente o que é o ERMAC. Então, o ERMAC é um evento da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, ASBMAC, em que é realizado por diversas regiões do país na promoção, divulgação, fortalecimento da área de matemática aplicada e computacional. Depois tem um evento mais nacional, né? Sim, depois a ASBMAC fomenta também o SENEMAC, o Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. E daí, como objetivo desse evento, o objetivo seria de congregar, de fazer uma aproximação dos estudantes, dos pesquisadores, dos profissionais da área de ciência e tecnologia que utilizam a matemática como ferramenta para fazer a modelagem dos seus estudos. Dá para a gente citar alguns tipos de pesquisa, professor, que são desenvolvidas dentro do campo da matemática aplicada e computacional? Sim, sim. Nós temos aqui como tema do ERMAC, nós temos 18, então são vários temas. Então, eu não vou listá-los todos aqui, mas, por exemplo, a biomatemática, que é, em essência, fazer modelagem de coisas que nós temos aí na biologia, enfim, né? Por exemplo, escoamento de sangue, nós temos modelagem para cada estado, assim, que você queira. Por exemplo, sistemas nervosos, né? Nós temos redes neurais, enfim, nós temos aplicação matemática para esses ambientes que a gente observa na biologia, por exemplo. Tem algum outro, né? A gente até citei a otimização. O que seria a otimização? Sim, sim. Otimização também é uma grande área, né? Nós temos bastantes pesquisadores na área, inclusive, esse ano teremos uma palestra sobre, né? A otimização, né? O que temos aí de novo na área, enfim, né? Discutir um pouco essa temática e seria problemas em que você queria extrapolar valores ótimos, né? Ou um valor de diminuir custos ou de otimizar o seu lucro, por exemplo, enfim, né? Trabalhar com o modelagem matemática em que você vai buscar esses valores ótimos e der o nome e a otimização. O evento, ele tem, né? Essas discussões, esses temas e outras coisas acontecem paralelamente, oficinas, palestras. Fala um pouquinho do que está previsto neste ano. O evento em si, o EMAC, neste ano, ele conta com minicursos e os minicursos variados. Nós vamos ter um minicurso sobre teoria da prova, né? Que trabalha com tipos, técnicas e matemáticas em que você consegue, num sistema formal, demonstrar um teorema ou não. Você tem, nós teremos um também minicurso sobre o ensino e um outro sobre técnicas determinísticas, um modelo computacional e também na área mais atrelada à matemática computacional. Esse já não é o primeiro evento que acontece, né? Que a Unesp aqui realiza, o EMAC já tem uma tradição. Fala um pouquinho da importância dele para o calendário do próprio departamento de matemática aqui da Unesp. Fala um pouquinho da evolução do evento. Você estava me dizendo aqui antes das gravações que você acompanha desde a primeira edição. Pois é, sim, eu participo desde a primeira edição. O evento, ele é formado com os minicursos. Nós teremos também as palestras, né? Grandes nomes, assim, pesquisadores dessas áreas temáticas que nós estamos abordando. Nós teremos também as sessões técnicas, que seriam tanto postres como comunicações, né? Comunicações orais e em relação à importância, né? A relevância desse evento, né? Que a gente utiliza, assim, na nossa pesquisa. É uma oportunidade, né? De incentivar, motivar programas e ações conjuntas em relação a esses pesquisadores e também aos profissionais da área, tanto de tecnologia quanto de ciência, por exemplo, pós-graduação em Estrito Censo, para fomentar, né? As discussões e, claro, fazer a divulgação das pesquisas que nós temos hoje na área de matemática aplicada e comunitacional. Legal. As inscrições já estão abertas, né, professor? Queria que você falasse um pouquinho sobre prazos, né? Prazos, preços, como que funciona? O site já está no ar contendo a submissão de trabalho. Nós já estamos com as chamadas abertas de trabalhos. Então, quem tiver algum trabalho, né, pra divulgar, entra no site. Lá tem as instruções de como submeter um trabalho no evento. E o prazo vai ser pra submissão de trabalhos agora até dia 5 de abril. 5 de abril. Não é? Nós temos as inscrições, pode ser feita até na data, né, do evento, no dia do evento, que vai de 17 a 19 de junho. Isso pra quem quiser só acompanhar as discussões. Exato, exato. Porque quem vai apresentar tem que, né... Ser submetido ao trabalho. Submetido e ter pago com a certa incidência pra que ele possa ser colocado dentro do caderno, né, dentro da programação. Então, eu acho que essa é a essência do evento, né, de motivar, incentivar as discussões, a divulgação das pesquisas da área e também de fortalecimento dos programas e das ações conjuntas entre pesquisadores e os profissionais da área. Tá certo, professor. Então, quem ficou interessado em participar e conhecer a programação completa do evento, o link da página do evento no site da Faculdade de Ciências é esse que aparece aqui no seu vídeo. Mais uma vez, agradeço a sua participação, professor. Obrigado. Agradeço a oportunidade. Obrigado.